Olá amigos, hoje vamos falar sobre água fluidificada. Segundo Emmanuel, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Água fluidificada e magnetizada são muitas as filosofias que usam a água como veículo de purificação, bênçãos ou melhoria física, mental ou espiritual. Isso vemos no batismo, água benta, água fluidificada, magnetizada e outras tantas formas. Os espíritas já conhecem bem a água fluidificada, a água magnetizada e a água magnetizada e fluidificada. Que diferença tem uma da outra? A água fluidificada é carregada de elementos salutares por auxílio dos espíritos durante as reuniões de estudo do Evangelho ou nos momentos de orações, seja nos centros espíritas ou nos locais particulares de estudo e oração. Já a água magnetizada é carregada de elementos salutares emanados de magnetizadores encarnados, que impõem as mãos sobre a água e a carregam com seus fluidos. Da mesma forma, essa água pode ser para todos ou específica, para determinada pessoa. E a água mista, onde recebe a imposição das mãos dos magnetizadores e também as energias dos espíritos benfeitores. Então, resumindo, a diferença, a água fluidificada é aquela que foi energizada pelos benfeitores espirituais com seus fluidos. A água magnetizada é aquela que foi carregada de elementos salutares pelos magnetizadores encarnados. E o misto, que seria o encarnado impõe as mãos para magnetizar a água e também os benfeitores espirituais carregam aquela água com fluidos reparadores benéficos para aquele que vai utilizar. Detalhando um pouco mais. Primeiro, coloque a água em um recipiente transparente, garrafa ou outra vasilha, mantendo-a fechada. Se a água for para uma família, não precisa colocar o nome. Mas se for para determinada pessoa, coloque o nome de quem vai utilizar a água. Se puder, leve a um centro espírita e deixe sua garrafa junto às demais para ser fluidificada. E, antes de você levar ao centro espírita, você já prepare a água, como já foi explicado, seja para uma pessoa ou a família. Pode preparar a água fluidificada durante seu estudo do Evangelho ou a leitura de texto de elevação espiritual. Em seguida, peça a Jesus ou a espiritualidade ou aos santos, conforme a sua crença, para que eles fluidifiquem aquela água, que será o remédio para as doenças do corpo e do espírito. Se quiser, durante a prece, impunha as mãos sobre o recipiente, como se estivesse aplicando um passe na água e depois é só beber. E, quarto, seja a água fluidificada no centro espírita ou em casa e for tomar a água por mais tempo, reponha a água antes que termine. Então é isso, amigos. Espero ter sido útil com essa informação sobre como preparar a água fluidificada. Até o nosso próximo encontro.